E aí galera do WoW, hoje eu vou ser um anfitrião de vocês e eu vou estar aqui pra explicar as mecânicas mais complicadas, os puzzles mais complicados do Resident Evil pra vocês, tá certo? Isso aqui é um detonado completo, tá? Não é speedrun, não é pra pegar achievement, é só pra mostrar os puzzles do jogo. É um spoiler free, tá? Então eu cortei as CGs, cortei os diálogos, é só pra quem quer ver as mecânicas do jogo, beleza galera? Então eu vejo vocês aí depois da CG no primeiro desafio que mereceu uma explicação. Alpha Team is flying around the forest zone, situado em northwest Raccoon City, onde nós estamos procurando o helicópter de nossos compatriots, Bravo Team, que desapareceu durante o meio da sua missão. Bizarre murder cases have recently ocultado em Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 pessoas. Victims were apparently beaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Safer than the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. 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 A CIDADE NO BRASIL Come on! A CIDADE NO BRASIL Bragg! Where the hell's he going? A CIDADE NO BRASIL Chris, this way! Damn it! Make for that mansion! There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find- What was that? Chris? No! Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. Alright, you two go. I'll secure this area. Stay sharp! Okay, let's go. Okay, let's go. I think you're going to take a look at this. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. What is it? What's that? We're gonna do. Bye, guys. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Nesse caso aí galera, vocês acabaram ver eu virando de costas e mirando. Por que? O Resident Evil Remaster tem um auto aim, no Resident Evil original, o jeito de você saber se os zumbis estavam mortos ou não, era você ver se tinha uma poça de sangue em volta do corpo deles, no Remaster não, você vira de costas e ativa o auto aim, se o auto aim não travar no zumbi que está no chão é porque ele está morto, simples assim. O Resident Evil Remastered 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 O motivo de estar andando sempre sem arma também com o personagem não é ao acaso, o seu personagem fica ligeiramente mais rápido desde que ele não esteja equipando arma nenhuma. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Nessa cena aí, galera Vocês puderam ver eu usando o negócio do auto aim Pra mostrar, tá? Eu tentei duas vezes Pra ter certeza de que eu não tava me confundindo Batata, mirei no chão, atirei e o zumbi ainda tava Por um tiro E aproveitar pra falar, a bereta é uma arma que fica Velha, muito rápido nesse jogo Que vocês viram ali a quantidade de tiros que precisa Pra matar um zumbi Então assim que você puder pegar a 12, a não ser que você esteja jogando Com o Chris na dificuldade mais alta possível Imaginável, essa arma aqui geralmente vai Servir pra vocês nos primeiros 10, 15 Minutos do jogo e vocês nunca mais vão usar ela A Broken Shotgun, tá galera? Que é o que vocês precisam pra pegar a 12 com o Chris Tá nessa sala Ela tá literalmente à direita Da onde eu peguei essa carga de bateria Beleza? A Broken Shotgun, tá galera? A Broken Shotgun, tá galera? A Broken Shotgun, tá galera? Beleza galera, é o jeito que eu fiz esse dog, tá? Pra pegar o colar, não foi correto O correto é você fazer naquele corredorzinho Que tá bem na canto direito superior da tela Na hora que você vê o cachorro vindo na curva É só você começar a dedar a tua bereta Como se não houvesse amanhã Pra fazer essa sessão do jogo A bereta geralmente é melhor do que a escopeta Então tomem cuidado aí Então tomem cuidado aí na seleção de arma de vocês Abertura 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 Abertura